Eu chorava e orava por um milagre Eu clamava ao Senhor que me ouvisse Minhas forças acabaram Mas os meus lábios não parou De clamar ao Senhor por um milagre Mas um dia tão cansada Eu estava angustiada Não podia nem falar Mas na brecha Deus parou E o discípulo falou Vai te amar porque Jesus contigo está Levante as mãos Hoje Deus quer fazer um milagre Teu nome no céu foi lembrado por Cristo Vai fazer você Um milagre Mas um dia tão cansado Eu estava angustiada Não podia nem falar Mas na brecha Deus parou E o discípulo falou Vai te amar porque Jesus contigo está Levante as mãos Levante as mãos Hoje Deus quer fazer um milagre Teu nome no céu Teu nome no céu foi lembrado por Cristo Jesus Vai fazer você Vai fazer você Um milagre Um milagre 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 Eu vou receber Milagre 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 Eu vou receber Beber